Música Olha irmão, vou mostrar ó, aqui você vê que ela tá firme ó, ela não desgraça não, certo? Mas quando você vai fazer aqui, olha só Olha ó Areia, toda assim ó Olha aqui como é que tá ficando aqui já ó E na pedra Ó, pedra, areia Essa é a realidade, aí eu conversando com o cara, o cara não Se você botar uma C2 aqui dá certo Mas ela não vai ter, não vai dar certo porque a C2 vai colar nesse material desagregado né Fala meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedway Informática Pessoal, como vocês observaram aí, né? Esse vídeo curto, né? Onde... Esse internauta, ele acabou passando pelo canal E acabou... Vendo um vídeo que eu tenho no canal Onde estou ajudando algumas pessoas, né? Que... Passou, né? Ou está passando pelo mesmo problema Pessoal, esse aqui é o perfil que eu tenho no Facebook Tá certo? E... Caso vocês queiram Todas as fotos são públicas São quase meio milhão de fotos Tá bom? Pra vocês acompanharem o canal aí E acompanharem também o meu perfil Seguir Tá bom? Você pode escolher a opção de seguir Pra você poder aí Conferir, né? Fotos diárias Ah... Pessoal, eu estou fazendo assentamento Conforme vocês podem observar aí De um porcelanato tipo régua Essa base que vocês estão vendo aqui Ah... Ela... Precisou ser refeita, né? Ou seja Eu precisei... Né? Preparar ela e nivelar Conforme vocês podem observar aí, ó Nós temos aí Ah... Toda a parte irregular Vocês podem observar que foi taliscado, né? E... Aqui também eu jogo uma mistura de bianco Área e cimento Faço um caldo Né? E aí depois a gente joga essa massa Ela é compactada Ou seja, socada E... Depois ela é desenpenada Tá certo? Alinhadinha, tá vendo? E toda essa massa é desenpenada Tá? E... Aí, tá vendo? Pessoal, tem um detalhe O que que acontece? As pessoas Elas estão errando muito, né? Errando muito na hora de você preparar essa massa Por exemplo aqui, ó Eu tenho aqui comigo Essa mistura Aqui como é que é feito isso daqui? Eu tenho aqui, ó Dois carrinhos Você pode fazer até com oito latas Dois carrinhos e meio de areia Né? Um saco de cimento de 50 quilos E aí você faz a massa do tipo farofão A água tem que ser colocada A... A... Aos poucos Tá obtendo o quê? Obtendo aí um... Um farofão, né? É assim que chamamos Né? O que que acontece? Essa massa Ela não pode ficar mole E não pode ficar dura Se ela ficar muito mole Você não consegue alinhar ela Anivelar E se ela ficar muito dura Você pode ter problema O que ocorre na maioria Desses casos, né? Onde as pessoas Estão fazendo esses procedimentos Errado É o quê? É na hora de preparar Outro dia o cara falou pra mim Que tinha feito uma massa Que o pedreiro fez a massa Que a massa dava ali Colocou 5 carrinhos de areia E um saco de cimento Não pode Tá? Então eu recomendo Que seja feito o quê? 8 latas de areia Grossa Ou peneirada No caso areia média Peneirada, né? Junto com areia grossa Areia fina não Primeiro é jogado Primeiro cimento Com areia É misturado Tá? Duas ou três vezes Até você obter uma cor uniforme Ou seja Somente uma cor Tá? Não pode ficar areia no canto E cimento em outro E depois é jogado Água aos poucos Tá? E obtendo esse farofão Conforme eu passei pra vocês aí Tá? A massa que fica úmida Pra que você possa de fato Ter, né? Uma qualidade Outra coisa A base é fundamental Que essa base esteja limpa A base não pode ficar De forma alguma É... Com areia Né? Não pode ter Nada que venha impedir Tá? O problema dessa massa Soltando areia Conforme a gente viu no vídeo aí É o quê? É... A mistura errada Tá? Não pode Outra coisa Cimento vencido Não pode Outra coisa Pessoal Tá? Não adianta Sentar O piso Por cima De... De... De massa Né? De... De base Onde está soltando Não pode Porque o que vai acontecer Se você assentar Esse... Esse seu piso Com argamassa C3 Né? A C2 E C1 Você vai estar sentando Em cima de areia Não importa A argamassa Que você venha utilizar A argamassa Ela vai aderir na base Se a base Ela não está permitindo Essa aderência Ela vai acabar soltando Então isso aí é lógico É fato Não tem o que fazer Tá certo? Então é importante Que na hora de fazer O seu Nivelamento Tá? Seja feito de acordo Tá? Bater os pontos de nível Você pode utilizar O Bianco Ou Chapix Na mistura Com areia e cimento Molhar bem essa base Conforme eu tenho Até as fotos aqui Tá? Então o perfil da gente Aqui ele mostra muito bem Retrata muito bem O trabalho da gente Aí ó Vocês vão observar Aqui que eu estou Com um balde do ar Com água aqui Jogando aqui Tá vendo? Então você pode Se perguntando Paulo Mas se eu não tiver O Bianco Ou Chapix Eu posso molhar Essa base Bem molhadinha E jogar pó de cimento Nela? Pode Não tem problema nenhum Mas faz uma forcinha Compra lá o produto O produto ele Vai favorecer bastante Né? Você faz a mistura De areia e cimento Com um pouco de De Chapix Eu tenho no canal As medidas E aí você joga na base Na seguida Em seguida Você já Já joga essa massa Compacta E faz o nivelamento Fica um trabalho Show de bola Tá vendo? Aqui é só aguardar Pelo menos 72 horas Pra você assentar o piso Tá? Aí você pode utilizar A argamassa De acordo Com o piso Que você pretende Assentar aí Tá vendo? Esse é um trabalho Que a gente deve apresentar Tá bom? Mas nunca Faça o assentamento Do seu piso Por cima dessa areia Tá? Não vai funcionar Nunca funcionou E com certeza Se você fizer isso Você vai perder Todo o seu material Tá bom? Então essa é mais uma dica Pra você que acompanha o canal Tá ok? Caso você tenha uma dúvida Uma sugestão Entre em contato comigo Através do WhatsApp Que com certeza Eu farei aí Né? Um conteúdo bacana Ele daria uma resposta Em cima do pedido Valeu gente Um abraço Fui E até os nossos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau Tchau